Fala pessoal, hoje a gente vai mostrar aqui para vocês como se substitui todas as lâmpadas do New Fiesta, tá? Aqui a gente já tá com as lâmpadas em mãos, farol de neblina, luz alta e luz baixa e o pinguinho também, tá? É necessário apenas as duas ferramentas, uma chave Phillips e essa aqui é uma Torx T30 e uma Torx T30, são apenas essas duas ferramentas. Eu indico soltar aqui primeiro esses parafusinhos plásticos da grade aqui, tem que ter cuidado para não deixar cair e perder. Esse é com a chave Phillips, esses parafusinhos aqui são esses quatro aqui. Esse aqui não vai ser, tem que pegar quatro ferramentas. Quatro Torx, Torx T30, vai ter mais dois? Dois da grade e os dois de cada farol. Solta esse aqui da grade, depois tem três faróis, depois tem mais outro aqui do farol, do mesmo farol, são dois, todos com a Torx T30. Tem pessoal que troca sem tirar o farol, mas eu aconselho de tirar porque é muito fácil, facilita muito para chegar ali na parte interna do farol. É, o espaço aqui desse lado até aqui é mais sossegado, mas desse aqui já é bem apertado o espaço, então são só dois parafusinhos e do farol e esses... Para soltar a parte de baixo das presilhas é só levantar um pouco a grade que ele salta, e é isso aqui guarda junto para não perder. É bem fácil, então facilita bastante o serviço e... Ó, aqui então a frente do carro que a grade já está toda solta, e o farol... Também já está solto. Já está todo solto. Força um pouquinho aqui né? Isso. Força um pouquinho aqui o para-choque do carro... Deu. E pronto, o farol já está fora. Aqui ó, vai ter só um conector que é o que liga todas as lâmpadas, soltou que está fora o farol. O farol já está fora em dois minutos. Não precisa forçar nada, pode ver que ele sai... Ele sai tranquilinho. Olha só pessoal. Três minutinhos já está fora do lugar os dois faróis do carro. Aí. Bem tranquilo, só soltando o conector aqui. Esse conector é do farol, só aperta... É apertar aqui? É. Aperta aqui, puxa e já era. Ó, H1. H1, correção H1 aí. E H7. H1 e H7. Aqui no farol vai tirar as tampinhas de borracha. Soltou, só puxar, vem a lâmpada. Essa daqui... É a... H7. H7. Essa é da alta? É da... Acho que essa é alta, não. Não, baixa. Baixa. H7 é da baixa e H1. E aqui também não tem muito mistério. Tem uma posição para colocar a lâmpada? Ela encaixa só. Ela só tem uma posição então para encaixar. No caso aqui que a gente está botando os LEDs da Sinoy, a parte de cima, que é onde tem a travinha, ela vai na parte de cima do farol lá. É a única posição que ele entra. Aí. Só encaixa e já era. Uhum. Ele não tem nenhum indicativo de positivo e negativo. Então o que normalmente eu faço é ligar em uma posição qualquer e testar. Tu vai ter 50% de chance de acerto. É. Se não der, se não funcionar, aí só inverteu. É só inverter. É só inverter e já era. Tá bom. E para esconder, como eu falei, ó. Ah, ele tem espaço para esconder. Tem espaço. Então esconde tudo, tampinha de volta no lugar. Não precisa furar a tampinha também, né? Que tem calça que precisa furar a tampinha. Nada. Bem tranquilo. Não precisa furar a tampinha nem nada. Bom. Aqui é a parte mais complicada, que é da luz alta. Ahn. Vamos trocar. Vamos. Ó. Consegue filmar bem aqui dentro? Estou filmando bem de perto. Então. Tem aqui ó. Essa travinha metálica. E isso aqui para tu fazer com o farol no carro é impossível. Soltou a travinha. Aí sim. Está liberada a lâmpada. Vou puxar aqui. Está liberada a lâmpada. O que que acontece? Pode ver que essa lâmpada, ela só tem um polo aqui. Por quê? O terra dela é ligado na lateral do farol. Está ali embaixo, ó. Eu vou soltar esse pininho aqui para ficar mais fácil de ver. Ah, tá. Aqui ó. Uhum. E esse aqui você vai ter que soltar também. Ó. Então. Isso aqui para vocês fazerem com isso aqui com o farol no carro fica praticamente impossível. Sim. Então vamos lá. Agora aqui então o LED H1. Para a luz alta do carro. Para a luz alta. E aqui tem um macete. A lâmpada. A lâmpada, tu bota primeiro a lâmpada halogênia e trava com a travinha. Aqui não. Aqui essa trava ela tem que entrar mais ou menos numa posição certa. Se eu não me engano tem que soltar aqui ó. Vamos ver. aqui. E aí. Muita atenção aí que essa parte é a mais chatinha da troca de. De led aí pessoal. Essa parte é bem. E com certeza aí assistindo o vídeo vocês vão conseguir fazer com uma. Mudei mais facilidade. Vai ficar ruim de enxergar agora basicamente é só botar a travinha no lugar e travar a lâmpada ali. Lembrando que a gente tá usando esses leds aqui ó. Da Sinoy tá. É uma maneira que a gente usa bastante e tem um custo benefício bem bom. É um led bom por um preço bem acessível. Tu lembra quanto que foi? Que o pessoal sempre pergunta. Tem em torno de 140 reais no mercado livre para cima de casa. Aham. 140, 280. Ó pessoal. A gente teve que fazer um corte que realmente essa parte ela é mais delicada. Então vamos lá. O que que vocês tem que fazer? Eu expliquei antes então que tinha que tirar né? Essa travinha metálica. Depois que tirou no led da Sinoy tem a possibilidade de tu soltar o... Esse aqui é o dissipador de calor dele tá? É necessário porque quando tu solta tu encaixa bem o led. Tu pode ver que ele já tá firme ali. E tu tem que colocar essa travinha depois. Primeiro tu bota o led passa a travinha por fora. Trava ela aqui nos cantinhos. E aí agora é só empurrar ela. Tentar iluminar aqui ó. Travou. Deu pra bola. Aqui tá feito. A parte é bem chatinha mesmo. O led da Sinoy ele possibilita que a gente tire o... A gente desenrosque o dissipador de calor do led. Eu indico fazer isso pra essa parte da luz alta. Porque a gente precisa como eu mostrei anteriormente soltar essa trava metálica. Depois que tu solta tu encaixa o led e tu precisa botar ela de volta. E pra botar de volta o dissipador iria atrapalhar muito. Então solta ele aqui. Bota a travinha aqui do ladinho. Empurra ela pra frente e ela vai travar aqui. Aqui o led já tá totalmente preso. Ali tem que travar naquele ganchinho ali. Tem que botar de volta essa trava. Porque se tu encaixar só o led ele vai ficar firme. Mas precisa botar. Antes de enroscar de volta, ligar a afiação, esconder tudo. Já é interessante a gente fazer a troca aqui do pingo. Que é a luz de posição. Sonaleira. Que é só puxar esse plug plástico aqui. Depois que soltou. Aí esse aqui sim. Não tem mistério nenhum. Só puxar a lampadazinha. Lembrando que a gente vai colocar o da Philips. Isso mesmo. Da caixinha verde. Que é um led que fica bem branquinho. Ele fica na mesma tonalidade dos leds da Sinoy. Então caso queira fazer um kitzinho aí que não vai ficar com diferença. Eu indico. Esse plug é só puxar, tá? Pessoal. Ele é só puxar. Às vezes pode dar um pouquinho durinho, mas... Ó. Agora aqui de novo ó. Vai na fé que... Botou no lugar. Travou. Travou já era. Eu deixava até sem isso aqui. É? É. Porque... Acho não. É isso aí. Não vai dar. Porque pega no... Pega no... Ah. E aqui tem um vão muito grande. Então não tem problema. E como a luz alta não é algo que tu vai ficar... Usando sempre, né? Não usa sempre. Tem espaço. Tipo, não... A gente... A gente tá fazendo esse vídeo aqui. Esse carro já usava essas lâmpadas. A gente desmontou. E agora tá botando de volta. Então... Por isso que já tem alguns macetezinhos. Aqui a gente nunca usou. Sempre deixou sem. Pode ver que ele tá limpinho. Como vem de fábrica. Porque a gente já não usava. Tá. Bom. E aí aqui... Aí conecta aquilo ali no... Agora, diferente da luz baixa. Aqui a gente sabe que o plug que a gente soltou lá de baixo é o terra. Então vamos ligar aqui o fiozinho preto. Tem que apertar com o alicate pra ficar bem fio. E o outro tá aqui pretinho. É o positivo. Tá feito. Pronto. Agora é só esconder tudo aqui pra dentro. Botar a tampinha de volta. E tá instalado o LED. Todo o farol no Fiesta aí. Aqui. Foi pra bola. De fora fica que nem o original. Porque não precisa furar nada nem nada. Aqui. Aí agora aí pro pessoal o resultado. O farol na luz baixa, alta e o pingo de LED da filha. A posição correta dos LEDs é em pé. Então pro LED dar o foco mesmo. De uma lâmpada logina ele tem que ficar em pé em relação ao farol. Vamos só ligar ele só pra testar agora. E vestir. Se ficar tudo ok aí a gente traz o farol de volta pra... Só pra melhorar a instalação ali. Prender melhor os fios e tudo. Pra testar não tem mistério. Só plugar ele aqui e soltar com cuidado pra não arranhar nenhum carro nem o farol. Não. O pingo tem que mudar. Aham. Só o pingo vai ter que mudar ó. A alta e a baixa já deu sorte. Já deu tudo certinho. Só o pingo que aí agora a gente vai inverter a polaridade. E tá pronto pessoal. Pra montar depois é o caminho reverso. Mas fiquem acompanhando aí. Que a gente vai... A gente vai fazer o do neblina também. Mostrar pra vocês como é que troca o do neblina. E depois a gente já troca o resultado final. Tá bem pessoal. Fiquem acompanhando aí quando eu sair. Pessoal e agora a gente já está embaixo aqui do carro. A gente tem a praticidade da rampa mas... Também nada impede de vocês fazerem em casa tá. Ele tá no chão. Ah. Eu vou tentar filmar ali em cima ó. Aqui vai tá. Daqui. Mas aqui foi. Tá. Ali aí pessoal. Aqui ó. Não vai conseguir mostrar. Tá consegui agora. Tá vendo a ponta do meu dedo aí? Sim. Tá. Então ó. Aqui tá o chicote do farolete. Só tirar ele. Tá vendo? Ó. Ah tem que girar ó. Já era pessoal. Já soltou a lâmpada. Agora aqui. Tem o plugzinho na lateral ó. Puxou tá fora a lâmpada. Não tem mistério nenhum. Bem fácil. Bem fácil mesmo. Tá. Aí agora já pegamos o leite. O LED é a mesma coisa. Ele tem que entrar e girar. Quando sentir que entrou. Gira e tá pronto. Deu com a bola. Tá instalado. Já tá feito. Ahn. Eu coloquei aqui uma fita dupla face. Só pra colar o reator. Pra não ficar batendo. Aqui. Colou uma fita dupla face. No cantinho do para-choque. Não sei se tá dando pra ver. Não sei se tá dando pra ver. Tá dando. Tá dando. Tá dando. bem direitinho. Mas é isso. Aqui. Só tem uma posição. Só tem um leite de entrar. Então não tem risco de. Instalar errado. Instalar errado. Deu. Filma pela frente. Olha aí. O pessoal vê que ele fica bem retinho em pé. Olha aí. Essa é a posição correta dele. E já tá na mão. Já tá prontinho. Olha. O outro lado aqui. O outro lado. O outro lado. Esse lado é o pior do que a outra do reservatório. Filma por baixo. Ah. Esse lado é diferente? Olha. Ele tem o reservatório. Esse lado é um pouquinho diferente. Tem o reservatório. A única coisa que impede é a questão da mão. Que tem menos espaço. Tirar o relógio. Fica um pouco mais apertado. Mas também é a mesma função. Colocar a mão por baixo. Na verdade não precisa nem ficar olhando, né? Não. Eu prefiro porque facilita, né? Coloca a mão por baixo. Sente a lâmpada. Gira. Assim, ó. Eu. Eu sou um cara grande. Eu tenho a mão muito pequena. Então pra mim fica muito ruim. Tem a possibilidade. Que é o que eu vou fazer agora aqui. Gira a roda pro lado. Solta somente esse parafusinho aqui, ó. Que aí tu consegue deitar essa raleta pra trás. Bota a mão. Tira o zoom. Ó. E aí a tua mão entra. E tu vai conseguir acessar. Tá lá atrás a lâmpada. Aqui é uma Torx 20. Tá. Uma Torx 20zinha. Até 20. Vai soltar aquele único parafuso que tem ali. E aí soltando aquele parafuso ali. Vai facilitar bastante no... Vou deixar a mão lá pra soltar a lâmpada. Esse lado aqui com certeza ele é um pouco mais difícil. Mas também não tem mistério. Só girar ali. Tá fora a lâmpada. Já saiu a lâmpada. Agora o mesmo processo. Tá aqui. Substituir pela de LED. E já já mostro o resultado final pra vocês aí pessoal. Espero que gostem. Pessoal, estamos finalizando aqui. Eu sei que ficou um vídeo bem extenso aí. Mas com certeza vai... Acho que vai esclarecer bastante dúvida do pessoal que está instalando essas lâmpadas nesse carro. Tem vários macetezinhos. Então... Chegamos a hora do resultado final. Olha aí. Primeiramente com os pingos acesos só. Os pingos da Philips. Pingo e farol de neblina. Aceso. E agora com o farol aceso também. E tudo aceso. Farol alto, baixo, pingo. É um resultado bem legal. A gente já testou. A iluminação é bem boa também desses LEDs. Uma tonalidade bem branco puro. Tá? Bem branco puro mesmo. Olha só como é que ficou as lâmpadas. As lâmpadas nessas posições aqui. E o farol de neblina nessa posição. Ótimo custo-benefício. Fazendo cerca de 350 reais mais ou menos para fazer tudo. Então... Não deixa de acompanhar. Deixa os comentários aí. Caso ficou mais alguma dúvida. Podem deixar nos comentários aí. Que a gente vai tentar responder no jeito possível. Tá certo, pessoal?